Olá, eu sou a Camila e eu sou o Fábio, nós somos do canal Família Raiz em Portugal e hoje nós vamos falar sobre nossos três meses aqui em Portugal. A gente vai fazer uma série de três vídeos por três meses, por três meses não, três vídeos por conta desses três meses. Então a gente vai fazer um vídeo sobre coisas boas, uns vídeos coisas ruins e um vídeo dos três meses, um resumão da obra. Então vamos começar pelos pontos negativos. Pelos perrengues que a gente passou, não é assim, pontos negativos de Portugal. Não é negativo não, é pontos que a gente passou de ruim, que podem entrar dentro do seu planejamento para vir, pode ser algo que você está vivendo ou viveu isso. Então se você chegou já aqui, já caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, clica aí no se inscrever, se inscreva no canal, deixa sua curtida e vamos lá para o primeiro ponto. Primeiro ponto foi o translado. Sim, a gente não pesquisou sobre, a gente planejou tudo a nossa vinda para Portugal. E na hora de vir mesmo é muita coisa, né? E a gente deixou passar isso. A gente não planejou de como a gente sairia do aeroporto até chegar na casa. Então a gente planejou tudo. Tudo, 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 financeiramente, psicologicamente, a gente se planejou tudo. Menos o translado de sair do aeroporto até Viana do Castelo, onde a gente chegou. E isso foi um perrengão. Perrengão, a gente demorou horas, 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 horas. Foi bastante, né, Vitor? Foi. Com duas crianças, um monte de mala. Com duas crianças e mala. Foi complicado. Foi bem complicado mesmo. Então se você estiver aí no Brasil ainda... O bom, eu acho que assim, na vida tem um propósito, né? Então assim, o bom foi que a gente conheceu pessoas, pessoas conversaram com a gente nesse período que a gente passou lá em Lisboa. Já vimos que algumas coisas que falam é verdade que a gente abriu o olho. Sim, assim, se você estiver se planejando, já coloque isso no seu planejamento. Translado. O que você vai fazer? Então se você já tiver planejado, como cheguei no aeroporto, pra onde você vai, com quem você vai, é a melhor coisa que você faz aí no seu planejamento. Esse é o primeiro perrengão que a gente teve. Segundo perrengue. O carro... Conte, Camila. O que aconteceu com o carro, Camila? Sabe o dia que a gente foi pra Aveiro? Na volta... Se você não sabe, veja nos vídeos aí que a gente... Foi um dia maravilhoso. Foi mesmo. A gente foi pra igreja, foi abençoado. Foi tudo muito bom. Aí na volta, à noite... O carro perde a força. Perde a força. Assim, do nada. E o medo dele parar. E pra gente chegar em casa, de Aveiro até aqui, é uma hora e meia. É. E a gente andando, acho que uns 15, 20 minutos, começou. Verdade. Não dava... Eu falei, a gente vai voltar a pedir ajuda? Não dá. A gente foi, assim... O carro, ele perdeu a força. Então, numa pista de 120, ele vinha 80. A gente viu um posto de gasolina, a gente entrou no posto de gasolina e lá dentro tinha um cara da assistência. E eu conversei com ele, falei o que tava acontecendo. Ele falou, acendeu alguma luz? Falei, não. O carro morreu? Parou? Aconteceu alguma coisa com o carro? Falei, não. Ele falou, então eu não posso te ajudar. Não tenho que eu te ajudar. Por quê? Porque o carro não parou, não tem luz, não tem nada. Não dá pra não te ajudar. Ele falou, vai. O carro tá funcionando? Eu falei, tá. Mas ele só perdeu a força. Então, vai. Vai do jeito que ele tá. Se parar... Viga pro seguro. Pro seguro. E o seguro vai buscar você. Deixa o carro onde você quiser. Tudo de forma gratuita, porque está incluso dentro do seguro. Então, foi... Então, assim. Carro. Pesquisem bem. Se você viu o vídeo do carro, a gente falou exatamente sobre isso. A gente falou, olha. Eu tinha medo de comprar de segunda mão, de outra pessoa. Por quê? Porque não tem garantia nenhuma. Uma semana comigo ele pode dar problema, que foi praticamente o que aconteceu. Foi pouco tempo de uso. Ele já deu problema. E eu ia ter que pagar um mecânico pra isso, pra corrigir. Com a concessionária que a gente comprou, dentro da concessionária tem um mecânico. E tem 18 meses de garantia. A gente já sabia pra onde levar. Esse é o ponto, assim. Comprou um carro, já sabe onde vai ter que levar caso ele dê problema. O seguro do carro. Ele tem... Ah, quebrou o carro em qualquer lugar. Liga, ele vai buscar. Ele deixa num lugar, né? Que eles têm. E daí, se for no final de semana, aí na segunda-feira você fala, ó. Leve ele em tal lugar, em tal mecânico. E eles levam. Tá tudo incluso dentro do seguro do carro, né? Então, pesquisem bem. Antes de qualquer coisa, assim. Pra não passar um perrengue. A gente... Foi um perrengue, mas foi mais um susto. Por quê? Porque o carro diminuiu. A velocidade. E a gente ficou com medo de acontecer alguma coisa. Duas crianças dentro do carro, dormindo. Tinha medo do nada de ela ir parar. Praticamente. Eu tinha certeza que era dela. É, mas eu não sei se é vela, não. Meu pai é mecânico. É. Mas, assim. Sabe como que é, né? Meu pai é mecânico. Acontecia alguma coisa no carro. O que eu fazia? Pai. Pai. Ajuda eu aqui. E era isso que aconteceu. O irmão mais velho dele ainda sabe bastante coisa que aprendeu com o pai. Agora, esse aqui não quis aprender, né? Eu fui estudar. Aí, eu fui lá, ó. Ficar trabalhando no ar-condicionado. O pai dele fala isso daí. Meu pai fala isso pra mim. Você foi estudar? Foi atrás do ar-condicionado? Então. Enfim. Então, pesquisem bem. A gente ficou dois dias sem usar o carro, levando as crianças a pé na escola. Ah, mas não foi por causa disso. Foi por causa da garagem. Não, né? Porque a gente levou as crianças a pé na escola. Não. Levou? Não, vida. Levou? Não. Não? Não, foi por causa da garagem que a gente não levou. Corta. Então. Aí. Detalhe. A garagem é outro ponto. O carro ainda está perdendo a força. Ele perde de vez em quando. A gente quer exatamente o que aconteceu. Injeção? Injeção? É que a gente não sabe assim. O carro, ele perdeu a força, mas ele continua andando. Aí, a gente para ele. Desliga ele. Espera um tempinho. Liga de novo. Ele volta para funcionar. Normal. Quando você desliga algumas vezes, ele volta depois. Teve um vídeo que a gente falou sobre esse problema. E comentaram no vídeo sobre que podia ser bateria. Pode ser. Ainda a gente não viu esse... Não foi ver. Não foi atrás disso para resolver, não. Mas é isso. Vai comprar um carro? Pesquise bem antes de comprar um carro. Da mesma forma do traslado. Pesquise bem o traslado. Então, são dois pontos que você tem que pesquisar muito. Translado e o carro. Foi dois pontos que a gente... A nossa experiência que aconteceu de ruim. Terceiro ponto agora. Terceiro ponto. A porta. A porta do apartamento. Vamos abrir a porta. Vamos mostrar a porta. A porta do apartamento. Aqui em Portugal, a maioria das portas de entrada é aquelas portas que você... É a maioria mesmo? A maioria. A nossa é. A nossa é assim. Pelo menos pelo vídeo que eu vi de pessoas construindo e reformando casa. A porta da entrada é aquelas que quando você fecha, ela tranca e só abre com chave. E a nossa porta é assim. Mostra lá para eles a porta. Bota lá porque é coisa de outro mundo. Nossa portinha. Ah, sabe? Não exagera. Lá de dentro, a maçaneta roda. Ou vira, sei lá. Como você fala? Como você fala? A parte de fora. Ela não, só com a chave que ela vira. A parte de fora. Ai, que lindo. Ó, certo. Chovendo. Então. Nós estávamos... Então. Essa porta, ela tranca do lado de fora e só abre com chave. Não tem outra forma de abrir sem ser com chave. E a corretora, quando a gente pegou o apartamento, ela falou assim para a gente. Gente, não esqueçam a chave do lado de dentro. Não esqueçam a chave do apartamento, dentro do apartamento. Largado dentro do apartamento. Não esqueçam a chave. Saia sempre com a chave na mão. Saia com a chave na mão. E a gente faz isso. Então a gente tem três chaves. Uma fica na minha bolsinha. Outra fica na bolsinha da Camila. Uma fica ali na entrada. E uma fica ali na entrada porque a gente usa ela para o carro. Que tem o alarme da garagem e tudo. Então a gente usa ele para abrir a garagem e sair com o carro. Camila com a chave dela na bolsa, a minha chave e a chave lá do negócio. Até então, a gente não sabia. Você mudou a sua postura. Fala, o que você quer falar? Não. Ela estava tão assim. Daqui a pouco ficou assim. Então, a Camila, minha digníssima esposa maravilhosa. A primeira vez, esqueceu a chave dentro de casa. Na porta da casa. E a gente saiu. Primeiramente, a gente estava indo no mercado. Lindos, belos. Estava indo no mercado. Opa, esqueci a sacola. Ah, a gente tinha 120 euros na carteira. Que era o valor que a gente ia fazer de comprinha assim para a semana. A gente, no começo, quando a gente chegou, a gente fez uma compra. Depois ficou por semana. A gente fez um sono. Quando a gente chegou, a gente fez uma compra grande. Depois disso, a gente fez compras semanais. E agora a gente fez mais uma compra grande. Então, assim, essa compra semanal era para coisinhas assim aleatórias. E para fazer um dia aqui. Pão, fruta. 120 euros eu tinha no bolso para a gente fazer essa compra. Beleza. Até aí, ok. Camila saiu, a gente foi fazer compra. Quando ela falou, ah, esqueci as sacolas. Voltou para pegar. Para quem não sabe, aqui tem que levar a sua sacola. Lá tem, mas vende. Mas toda vez que você for ficar comprando sacola, aí a maioria das pessoas levam as sacolas. É. Aí a Camila voltou para buscar. Tentou abrir a chave e adivinha. Não conseguiu abrir a chave. E eu abria. Não conseguiu. E ele já está embaixo. E eu tentava abrir e forçar. Eu falei, ué? Será que a chave é errada? Eu falei, ah, meu Deus, não acredito. Aí eu fui lá. Aí eu falei, o que está acontecendo? E aí não abria. Tentei abrir e também não consegui. Eu falei, e agora? Vamos tentar pular. Por quê? A gente achou que a porta dos quartos... A porta é tipo uma janela à porta, sabe? E a gente achou que a gente poderia ter deixado aberta. Então eu pensei, vamos pular pela janela? E daí o Augusto... A gente joga o Augusto para cá. O Augusto entra, pega, abre a chave. Enfim. Estava fechado. Estava trancada. Aí eu mandei mensagem para a corretora. Falei, olha, lembra que você falou que não era para deixar a chave? Então, a gente deixou. E agora? Ela falou assim, ela não respondeu. Aí a gente ficou pesquisando. Mano, a gente deu um Google. A gente pesquisou no Google como que a gente ia conseguir abrir essa porta. E daí tinha um chaveiro, 24 horas. E a gente chamou eles para vir para cá. De onde que ele era? Você devia, né? Era de Braga. Era de Braga. Mas o cara que veio, ele estava aqui na cidade. Ele é daqui da cidade. Mas aí, enfim. Ele veio super rápido. Foi em 10 minutinhos que eu liguei, que combinei com ele, tudo. Ele chegou. E o valor que ele cobrou machucou o coração, entendeu? Foi 100 euros. 100 euros. Eu achava que era caro. Mas caro, para mim, era 50 euros, 40. E eu tinha 120. Mais caro do que a matinada. Eu tinha 120 no bolso para a gente fazer compra. 100 euros. 100 euros. Sobrou 20. A gente nem foi. A gente nem foi no mercado. A gente acabou meu dia. Acabou meu final de semana. Nossa, foi triste mesmo. Foi triste. Falando, não acredito. E a gente falou, não acredito. A gente discutiu. A gente falou, meu Camila, não acredito que você esqueceu. E a corretora falou para não esquecer a chave aqui dentro. Como que você pode esquecer a chave? Não sei o que lá. Enfim. Mó rolê. Umas três semanas atrás, agora... Não, não foi nem três semanas. Duas? É mesmo. Foi esses dias. Agora, esses dias atrás... Aconteceu de novo. Aconteceu de novo. E o que veio na minha cabeça? Camila. Aconteceu de novo a chave dela. Por quê? Porque a minha chave estava comigo dentro da bolsa. E a chave do carro na minha mão. Eu falei, essa chave. Fui ver na minha bolsinha. Eu falei, e a sua chave, cadê? Não estava. Daí até eu. Eu não acredito que eu fiz isso. Daí esquecemos. Porque eu trabalho no terceiro turno. Para quem não sabe, caiu aí nesse vídeo. Eu trabalho no terceiro turno. Fico com a chavinha para não acordar ele e as crianças quando chegam. A campanha é muito alta para não acordar até os vizinhos. Eu chego, pego minha chavinha, abro e guardo de volta na bolsa. Isso. Para não ocorrer isso. Para não acontecer isso. Só que daí, eu falei com ela. Falei, não acredito. Camila, olha, de novo. Meu, é mais 100 euros que a gente vai gastar. Mais 100 euros que a gente vai gastar. Não estou acreditando nisso. Não sei o que lá. Aí o Augusto falou. Ô pai, foi eu que esqueci. A hora que eu saí, ele foi abrir a porta com a chave, não sei porquê. Foi eu, porque ele abriu a porta. Porque não precisa do lado de dentro. Ele abriu a porta para a gente sair. Então, ele pegou a chave da bolsa da mãe dele. Abriu. Abriu a porta e saiu. Deixou a chave lá. Então, foi ele, coitado. Mas aí a gente... Você não... A gente não detalhou isso. Não pode deixar a chave dentro e não pode deixar a chave do lado de dentro, na porta. Porque mesmo você tendo a outra, não abre. Não abre. Tendo uma chave na fechadora do lado de dentro. Não abre. Só que naquele dia que aconteceu, a corretora mandou assim, olha, qualquer coisa vocês ligam para o bombeiro. Porque às vezes o bombeiro consegue ir e abrir a porta. E eu liguei para o bombeiro dessa vez. Aí, ó. É quanta de rosa. Aí, eu liguei para o bombeiro. O bombeiro veio e abriu a porta. E ele cobrou 40 e... 40 e poucos euros. Uns 43 euros. Alguma coisa assim. Aí ele veio, cobrou 43 euros. E abriu a porta para a gente de novo. Então, só aí. Só essa brincadeira foi quase 150 euros por causa da porta. Então, se você chegou e a sua porta é aquela de trancar porque não abre para o lado de fora. Então, tomem cuidado, tá? Então, segure a chave. Não deixe chave na porta para não ter problema. Vai. Quinto ponto. Esse quinto ponto foi um ponto que a gente pensou em voltar para o Brasil. Esse quinto, a gente pensou em voltar para o Brasil. Porque não tinha condição. Não tinha cabimento de continuar tendo esse gasto, assim, mensalmente. Porque é um gasto mensal. Para a gente é um gasto mensal. É a conta do gás. Gás. Gás aqui em Portugal. O gás que é desse apartamento, ele é o aquecedor, a água. É tudo aquecido pelo gás. Então, não é elétrico aqui a água. É a gás. Meu. Veio um... Ah. Não quero nem pensar nisso. Mas o que aconteceu? A gente é brasileiro. Chegou aqui em Portugal no final do inverno. E ainda estava frio. O que a gente pensou? Casa com aquecedor? Deixa ligado. A corretora falou assim. Olha. Se você deixar entre 3, 4. Vem uma média aí de... Até o 3. 60, 70 euros por mês de gás. O que a gente fez? Deixou ligado ele. Só que a gente deixou... 24 horas por dia ligado. Foi as duas primeiras semanas e meia. Com gente. E sem gente dentro do apartamento. A gente saía. Quando a gente chegava, ia estar quentinho. Sim. A gente saía com blusa, tudo cheio. Morrendo de frio lá fora. Chegava aquele calorzinho. A gente tirava. Camila falava assim. Nossa, que delícia chegar nessa casa. E ia tirando as blusas. Eu não sabia. Aí... A gente ficou umas 3 semanas assim. Com o ar ligado assim. O gás rolando 24 horas por dia. Umas 3 semanas. E aí chegou o cara da certificação de gás. Porque... Uma pessoa abençoada. Ele chegou. Ele vistoriou tudo. Que tinha que vistoriar. Certificou. E ele falou assim. Olha. Esse tipo de gás. Esse tipo de... Aquecedor. De aquecedor. Ele... Se você manter do jeito que está. Chega nos 800 euros. Rápido. 800 euros. Ele falou. Ele falou. Tomem muito cuidado. Porque esse... Esse sistema de aquecimento. É caro. Eu falei. Meu Deus do céu. Até quando eu vou. Isso gente me deu. A partir daí. A gente desligou tudo. Desligou tudo. Tudo. A gente desligou tudo. Aí beleza. Passou tudo. E a conta do gás chegou. A gente não vai falar o valor que deu. É bimestral. Porque a gente vai fazer um vídeo de gasto. E a gente vai incluir essa informação aí no visto de gasto. Mas... É... Mas veio muito caro. Foi... O gás aqui é bimestral. Mas agora a gente... Se você quiser. Você pode mandar a foto, né? A leitura. A fatura. Isso. A leitura. E eles mandam. Daí a gente vai fazer isso mensal. Para não ficar tão pedrexado. Então... Aqui é assim. Eles vêm medir a cada dois meses. Então a cada dois meses ele vem e pega a leitura. Eu não sei se eles vêm medir. Ou se é online. Que aparece para eles também lá. Ou a quantidade. Enfim. Mas... É... A cada dois meses eles fazem isso. A empresa mede. E ou você escolhe mandar mensalmente. Ou... A cada dois meses ele vem e faz a medição. E o que aconteceu foi que a gente não mandou a leitura. E juntou o tempo todo ligado. Espero que seja isso. Porque ainda não veio o novo. Em dois meses praticamente. Estamos com medo ainda. É... Daqui uns dias chega a conta de gás e de energia. E a gente vai fazer um vídeo de gasto mensal que a gente está tendo aqui nesse apartamento. Então... Se você caiu aqui de paraquedas. Já deixa... Se inscreve aqui no canal. Já deixa... Clica no sininho aí do Balangadango aí. E já deixa para seguir quando aparecer. A gente vai falar o valor que eu quase quei de costa. Não. Se vier de novo... Eu falei não. Se vier sim eu vou embora. A gente vai embora daqui de Portugal. Se vier de novo. Não. Não é de Portugal. A gente vai embora. A gente vai embora. Mas eu pensei. Ou a gente vai embora. Ou a gente... Se a gente não achar um outro arrendamento. Não. Se vier do jeito que veio a última vez. Gente. É absurdo. É absurdo. A gente só não vai... Colocar aqui o valor agora. Mas no próximo vídeo do planejamento vocês vão... É absurdo. Então assim... É... Eu espero que não venha a quantidade que veio. Porque foi absurdo. Por quê também? Porque a gente desligou tudo. Na teoria só se usa gás agora para o fogão. E para a água. Para tomar banho. Então assim... Eu espero... Não vou mentir. Às vezes eu coloco para lavar a louça. Ah. Camila gasta gás. Aí minha mão congela. A água daqui é muito gelada. A gente está na primavera. Mas a água é muito... E é super gelada. Então. Enfim. Beleza. Quinto ponto. Vamos passar para o sexto ponto. Sexto ponto é a falta que a gente sente dos amigos, da família... Eu não perguntei de falar. Eu ia falar alguma coisa. Eu não lembro. Aí eu vou mostrar o aquecedor. Ah. Mostra lá o... Peraí. 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 Opa. 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 Peraí. Camila vai mostrar para vocês o sistema de aquecimento aqui do apartamento. Para vocês entenderem mais ou menos qual é. E se você chegar e tiver um desse. Enfim. Quando o cara saiu daqui falando isso, que era um dos mais caros que tinha aqui, eu já fui pesquisar. E era mesmo. Aí eu fiquei com muito mais medo ainda. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui em todos os cômodos tem esses radiadores. É radiadores que falam? Eu acho que é. No Brasil é radiador que falam. Tem esses reguladores aqui. E... É esse aqui, ó. Essa belezinha aqui, ó. Aqui... É da... Do aquecedor. E aqui é da água. Aquecedor, ó. Desligado. Dá para ver? Desliguei. Desliguei. E aqui é da água. Então... Eu, sinceramente, quando eu vi... Eu falei, ô, a gente vai... Não compensa a gente ficar. A gente vai... Se continuar assim, a gente vai embora. Se a gente não conseguir arrendamento. Fui fazer o quê? Procurar arrendamento. Já fui procurar arrendamento. Ficou uma doida já. Isso foi numa sexta-feira, né? Que veio a conta. Nossa, deu uma... Saiu o brilho. Não, saiu o brilho. O brilho sumiu na hora. Então, é isso. Se você tem esse tipo de gás... Eu ainda... A gente achou a casa, né? A Cacá falou... Eu achei uma. Você falou com a corretora. Aí a gente ia ver a casa no sábado. Aí ela não conseguia. Ela ia mostrar para a gente na segunda. Como ansiosas, pessoas ansiosas que somos. Ela já passava o endereço. Ela havia passado o endereço. A gente foi ver como que era só por fora, né? A casa onde... A localização dela, né? X-Colas. Não, porque a gente ficou desesperado. A conta de gás foi um absurdo. Absurdo. A gente vai dar um... Um spoiler. Não, não vamos dar spoiler não. Essa casa... Calma. Essa casa era 350 euros. Por fora ela estava muito bonitinha. Não. É um spoiler mesmo. Porém, por dentro... Ela... Você tinha... Ela não estava bonitinha. Tinha que pintar. Tinha que fazer várias coisas nela. Ela estava bem... Acho que foi muito tempo fechada. O valor era esse. Baixo. Porque... A manutenção era por conta da pessoa que estaria mudando. Então, ó... A casa está assim por 350 euros. Não tinha nenhum aquecimento da água. Você tinha que colocar o... Sim, não tinha. O brinete lá. Porque eu não lembro qual era o brinete. Mas no final acabou que a corretora já tinha... Tinha outra corretora que tinha levado... Uma outra visita, né? No sábado ele estava reservado já. Chegou reservado para outra família e aí ok. Assim, mas o spoiler que eu ia dar... O gás veio mais caro do que essa casa que a gente foi ver. Para vocês terem uma ideia. É, isso é verdade. Então, assim... Cena dos próximos capítulos. A gente vai falar o valor dela no próximo vídeo, tá? A gente teve que tirar dinheiro da reserva que a gente trouxe do Brasil. Se a gente não tivesse trazido reserva, não tivesse pensado que poderia ter algum problema em relação às contas, enfim... A gente teria passado apuro. Então, assim... É por isso que a gente sempre fala. Planejamento é tudo. Se planeja financeiramente, psicologicamente... Meu, o planejamento não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Precisa do dinheiro. Mas não é só dinheiro. Além do financeiro, você tem um cuidado psicológico também. Porque se isso... Estudar no país antes. Não tivesse... Se a gente não tivesse com o psicológico nesse sentido ajustado... A gente teria voltado. Por quê? Porque foi um absurdo, assim... E a gente está esperando que o próximo mês, assim... As próximas contas cheguem... Vai vir por esses dias. Com um valor bem... Bem a menos do que veio os meses... Esse primeiro mês que a gente veio. Vamos lá. Espera aí. Rapidinho, mas já volta. Vamos lá. Quinto ponto... De 15 coisas que nós passamos aqui em Portugal... Que não foram muito agradáveis. Uma delas é a saudade. A falta que a gente sente dos nossos amigos... E dos nossos familiares... Que ficaram no Brasil. Essa falta tem dois pontos, né? Tem um ponto negativo que é realmente a falta. Porque tem dias que a gente fala... Olha, se fulano estivesse aqui... Se ciclano estivesse aqui... A gente podia ter feito isso, aquilo... Enfim. Mas também tem o lado positivo que a gente vai falar no próximo vídeo... De lado positivo de Portugal... Que vocês vão entender. Mas a falta de amigos e de familiares... Tomou um pouco... Mesmo psicologicamente... Já sabendo que a gente ia sentir essa falta... Já sabendo que a gente ia ter que superar isso... Já vindo pronto para superar isso... A gente sente muita falta dos nossos familiares e amigos... Que deixamos no Brasil. Então... Se preparem psicologicamente para isso... Porque isso afeta muito. É um dos pontos que pode te fazer voltar para o Brasil. Sexto ponto... Sexto ponto, na verdade, é um perrengue... Que a gente acabou já dando spoiler aqui nesse vídeo... Mas é algo bobo até... Que a gente vai contar para vocês... Mas assim... Garagem... A garagem aqui de casa... Falta de pesquisa da gente todos... A garagem aqui... Ela... Ela é manual... A porta é elétrica e tal... Mas a da garagem é manual... E numa dessas de abrir e fechar a garagem... Ela trancou... E eu não sabia como abrir... A chave não funcionou... Deixa eu falar uma detalhe... A garagem... Tinha uma partinha assim aberta... E tinha um solado que colocaram embaixo... Um pedaço de pau... Verdade... Um pedaço de pau assim... Eu acho que sempre teve... E ele olhou ali... Que negócio é esse? Para que assim... Tem isso aqui? Chutei o negócio... Chutei... Tinha um calço... A gente chama no Brasil de calço... Não sei se aqui tem o mesmo nome... Mas tinha um calço... Para que tem esse calço aqui? Não tirou... Eu tirei o calço... E o que aconteceu? Fechei o carro lá dentro... E foi embora... E voltei para casa... No outro dia... Para levar as crianças para a escola... Trancada... Não dava para... Não dava... Tive que levar as crianças para a escola... No outro dia... Naquele dia... Voltei... Tentei abrir... Não consegui... Chamei a corretora... A corretora veio... Olhou... Também não conseguiu... Aí... Mandou mensagem para o dono... Isso foi quinta-feira... Foi todo um transtorno... E sexta-feira... Foi dois dias levando a criança... E vou buscar de a pé... Para a escola... E no final de semana... No sábado... Eu já nem... Eu tinha desistido de ir lá ver... A gente conversou com o dono... Para ir corrigir isso... No domingo... Eu falei... Vou ir lá ver... Vou ver o que está acontecendo... Tentei lá... Tentei a chave... Tentei tudo... Nada... Aí tinha um morador... Que falou... Olha... Eu também tive um problema desse... Estava brincando lá na garagem... Chutando a... Chutando bola com a filha... Aí ele falou assim... Olha... Eu também tive um problema desse... E... Deixa eu tentar... Aí ele foi lá... Virou a chave... Virou a maçaneta... Levantou a porta... Meu Deus do céu... Levantou a porta... Isso aqui vira... Ele explicou para a gente... Ele explicou... Virou... Abriu a porta... E foi isso... Abriu a porta... Não precisou de manutenção de garagem... Nem nada... Mas é... A gente só está contando esse... Esse cesto aqui... Porque era... Era para ser... E ele falou... Sempre coloca bastante óleo... Ele falou... Falta óleo... Isso... Está faltando óleo no de vocês... Que pode quebrar... Ele falou... Pode ser que quebre... Então põe óleo aí... Aí foi para calção... Foi lá... Catou o calço... A gente já deixou o calço... De novo lá... Os calços... E colocou lá de volta... Era por isso que estava o calço lá... Com certeza... Alguém que já morou aqui... Teve esse problema... Isso... E colocou o calço lá... É isso aí gente... Eu espero que tenham gostado desse vídeo... Espero que tenham gostado desse vídeo... Até o próximo vídeo... Chegou até aqui... Comenta... Curte... Compartilha... Não esqueça do canal... Se inscreva... Para você não é nada... Mas para a gente é muito... Ajuda a gente bastante... É isso aí gente... Tchau... Até o próximo vídeo... Tchau... Até a parte 2... Verdade... Coisas boas agora... Tchau...